A gente volta com um dado alarmante. As ocorrências de violência psicológica contra as mulheres em Minas Gerais se igualam à violência física. Para combater esse tipo de crime, o governo do Estado lançou hoje uma campanha virtual de conscientização sobre o tema. O marido, inconformado com o corpo da mulher, fazia chacota dela o tempo todo. Além disso, a comparava com outras mulheres das redes sociais. Todos os dias, ameaçava abandoná-la caso essa mulher não melhorasse a aparência. Em tom de brincadeira, dizia sempre que era fácil arrumar uma mulher mais bonita, quem sabe até mesmo a vizinha. Como acontecia, todos os dias, a mulher se sentia culpada e pensava ter que se cuidar mais. Com o tempo e com as humilhações, ela adoeceu, passou a tomar remédios contra a depressão. Mas as humilhações continuavam e, com o passar dos dias, pioravam. De descuidada, ela passou a ser chamada de louca, histérica e, por muitas vezes, ameaçada. Foram anos vivendo assim, até entender que ela era vítima de violência psicológica, situação bem comum em relações conjugais. Essa história pode até ser fictícia, mas acontece diariamente com milhares de mulheres. Como explica a delegada da Divisão Especializada em Atendimento à Mulher, Danúbia Soares Quadros. Quando o agressor é um namorado ou um marido, o bombardeio de abuso acontece junto com o gesto de afeição. Então, tudo fica muito confuso para a mulher que está passando por uma situação como essa. É difícil dessa mulher identificar que está vivendo uma violência psicológica, que, inclusive, agora é crime. Então, é importante que essa mulher denuncie desde a primeira violência, ainda que seja uma violência psicológica. Até o dia 10 de dezembro deste ano, um levantamento da Polícia Civil indicava que, entre as mais de 140 mil mulheres vítimas de violência em todo o Estado, neste ano, 38,1% sofreram violência psicológica e 38,2% violência física. A proximidade das estatísticas entre os dois tipos de violência fez com que a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais lançasse hoje uma campanha virtual de conscientização pelo fim da violência psicológica contra as mulheres. Com o tema Nós Vemos a Violência que Ninguém Vê, a ação contará com divulgação ativa nas redes sociais e busca alertar para as características desse tipo de crime, além das possíveis consequências, tanto para a mulher quanto para o agressor. Vale ressaltar que, em 2021, foi aprovada a inclusão da violência psicológica contra a mulher ao Código Penal e, de acordo com a nova lei, o agressor pode ficar de seis meses a dois anos preso, além de pagar multa. E você pode denunciar qualquer tipo de violência contra a mulher no 181. Para algumas ocorrências, é possível realizar o registro de denúncia por meio da delegacia virtual sem a necessidade de comparecimento da mulher a uma unidade física da Polícia Civil. Para algumas ocorrências, é possível realizar o registro de denúncia por meio da mulher.